da feira do MST, 560 toneladas de alimentos foram feitos ali e vendidos, mais 28 entidades que atuam nas periferias de São Paulo, receberam outras 38 toneladas de alimentos pra poder distribuir, onde essas entidades atuam lá em São Paulo, né? Então o MST faz, depois de 4 anos, retorna com a feira presencial ali no Parque da Água Branca, presença do vice-presidente, vamos falar isso daqui a pouquinho, né? E o MST fazendo um confronto com a extrema-direita que quer fazer de uma CPI um balanque eleitoral contra o governo Lula, utilizando o MST pra isso, e ao mesmo tempo o MST demonstrando a sua força com 320 mil pessoas, passando pelo Parque da Água Branca em São Paulo ao longo desses 4 dias. Se isso não for sucesso, baby, 320 mil pessoas, se isso não for sucesso, eu não sei o que é. Num país dividido como que nós estamos, com uma direita que demoniza o movimento dos sem-terras, eu acho que a presença do Geraldo Alckmin, que foi ex-PSDB, agora PSB, vice-presidente, ministro da indústria do comércio, é uma figura muito importante, essa visita, em primeiro lugar, pra que ele possa conhecer, principalmente, o MST a fundo, pra que ele possa mudar, talvez, um pouco de opinião daquilo que ele tinha anteriormente, e segundo lugar, pra que ele possa, o que ele vai falar também seria muito, é muito importante, né, a partir dessa visita. Então, principalmente, pra aquelas pessoas que estão ali no centro, né, não estão nem muito à extrema esquerda, nem na extrema direita, então, vão ouvir aquilo que o Geraldo Alckmin tenha a falar sobre o MST. E nesse momento que o país, bastante polarizado, com uma extrema direita bastante radical, e que tá vindo pra cima do MST, eu acho que é importante o papel que o vice-presidente Geraldo Alckmin tem a falar. É um setor que tem tecnologia, que tem se desenvolvido, e que na pauta de exportação brasileira é muito importante, porém, não é suficiente, porque se você pegar soja e cana-de-açúcar, não são alimentos que podem fazer o brasileiro falar que tem segurança alimentar, né, baby? Com soja e cana-de-açúcar. Então, pra ter segurança alimentar, você precisa de legumes, de verduras, de fruta, de carne barata na mesa do povo, de ovos, ou seja, uma pauta de alimentos que você possa dizer, o povo brasileiro tá tendo acesso a uma alimentação saudável e diversificada. Quem faz isso hoje é a agricultura familiar. Não podemos fechar os olhos pra realidade brasileira, que é importante ainda ter a reforma agrária na pauta, porque tem muita terra improdutiva que poderia estar na mão de quem tá produzindo, e dar incentivo em dinheiro e em tecnologia para a agricultura familiar e os assentamentos. Porque o MST, ele faz um discurso e ele faz uma defesa muito importante hoje em dia, que é a defesa da reforma agrária, porque é um país extremamente desigual, onde a reforma agrária é ainda uma prioridade, a produção de alimento orgânico através da técnica da agrofloresta que não usa agrotóxicos e faz com que a água volte de novo a esse sistema, e também a questão da segurança alimentar, a geração de emprego para as pessoas que trabalham e que militam nesse movimento, que fazem essa produção, além das sementes caboclas, que é um assunto que muito pouca gente conhece, mas boa parte das sementes que são utilizadas pelo agronegócio são sementes patenteadas pelas grandes multinacionais. E qualquer produtor rural que queira produzir, por exemplo, alguma coisa, um limão, por exemplo, ali perto de Catanduva tem várias cidades onde a produção de limão é uma produção importante para aqueles municípios. E para você achar uma semente de limão que não seja controlada por uma multinacional é muito difícil. Tanto é que o limão galego, por exemplo, que é uma espécie de limão caboclo, ele desapareceu da região. Você não encontra limão galego a não ser nos assentamentos e nas propriedades de agricultura familiar que cultivam sementes caboclas.